Seguidor de Oeste, prazer em recebê-lo em A Força do Agro. Faça o convite, fique conosco, temos muita informação sobre o agro brasileiro, o setor que representa quase 30% do PIB e não para de crescer. Agro é vida, agro é tudo. Vamos falar sobre sustentabilidade na produção de erva mate. Com a gente, doutor Ivar Wendlin, pesquisador da Embrapa Florestas. Boa noite, seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite, agradeço o convite aí. E também com a gente, Natália Saudade de Aguiar, que é sócia na Hervais do Futuro, produtora de erva mate da cidade de Espumoso, no Rio Grande do Sul. É a produtora aí que utilizou o sistema Servar de Campo, que nós vamos falar aqui nesse programa. Seja muito bem-vinda, Natália. Olá a todos, muito obrigada. Um novo sistema de cultivo de erva mate pode aumentar a produtividade em até 160%. Em quatro anos de plantio é a Servar de Campo. Doutor Ivar, o que é esse cultivo? Bom, esse cultivo nada mais é do que um cultivo adensado de erva mate. Aqui no sistema convencional de produção, nós temos em torno de 1.250 a 2.500 plantas por hectare. Nesse sistema, nós temos aí modelos que podem chegar a 30, 40, 50 mil plantas por hectare. Então, esse sistema é baseado naquele sistema de colheita do chá preto, a Camellia sinensis, que é baseada em canteiros. Então, altíssima densidade, intervalos menores de colheita, facilidade de colheita. Então, esse sistema é mais ou menos dessa forma que ele se comporta aí. Natália, porque geralmente a espécie é cultivada em áreas naturais, em sistemas agroflorestais ou monocultivos, né? E por isso que esse novo sistema, o Cevade, acaba aumentando a produtividade. Isso. Devido à alta densidade de plantas nesse sistema, a gente consegue uma maior produtividade em uma menor área. Doutor Ivari, justamente, esse é um sistema que está aumentando cada vez mais no agro, né? Plantar mais numa menor área. Exatamente. A gente acredita realmente que isso é uma tendência, né? Para nós evitarmos a expansão da fronteira agrícola, nós utilizarmos áreas já abertas e produzir com mais intensidade, mais qualidade, né? Com maior uso dos insumos presentes. E com isso, otimizando uma série de questões, né? Além desse uso da área. Principalmente a questão de mão de obra, né? Que a gente sempre percebe, cada vez mais, que é um problema no agro brasileiro. Então, esses sistemas mais intensivos, eles aproveitam de forma mais eficiente a mão de obra. Então, acho que é bastante interessante nesse sentido. Natália, quanto tempo você trabalha com erva mate, a tradicional, e agora você está nesse experimento aí desse novo cultivo? Mas só para a gente fazer um comparativo. Desde quando que você está atuando nessa área e provavelmente você vai acabar aderindo aí para essa nova modalidade? Sim, fazem cinco anos que eu trabalho com erva mate e a Ervais do Futuro também tem aproximadamente essa mesma idade. A empresa, ela tem cultivos convencionais de erva mate e adicionalmente, então, a gente implantou esse sistema adensado, que a gente chama de cevá de campo. Então, foi um adicional, um plus na nossa fazenda e que traz inovação no cultivo da erva mate. Agora, doutor Ivar, a cevá de utiliza maior quantidade de nitrogênio no plantio e o nitrogênio é um principal nutriente para as plantas, né? Exatamente. As plantas extraem bastante nitrogênio para o seu crescimento. E a erva mate, por si só, ela já é uma planta em que a gente extrai as folhas. Então, tem muito nutriente nas folhas, diferente de uma soja, do milho, onde a gente só extrai o grão. Então, na erva mate, a gente extrai as folhas que têm mais nutrientes, então, a gente extrai mais nutrientes do solo. Automaticamente, a gente precisa repor mais esses nutrientes e nesse sistema mais intensivo, obviamente, se nós estamos extraindo mais massa verde, mais folhas e galhos finos, obviamente, nós estamos extraindo mais nutrientes e também, consequentemente, para manter esses níveis altos de produtividade, nós vamos ter que repor. Então, é uma matemática bem simples de entender, realmente, quanto mais intensivo o sistema, mais a gente tem que repor os nutrientes utilizados na sua extração e produção. Doutor, e esse sistema foi tese de doutorado, né, da aluna Mônica Gabiria, na Universidade Federal do Paraná, e teve orientação aí do senhor pesquisador Ivar Wendlin, foi orientador dessa tese. Exatamente, todos os trabalhos que a gente desenvolve na Embrapa, eles são em parceria com a Universidade Federal do Paraná, onde a gente orienta estudantes de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, e são esses estudantes que trabalham com os sistemas de inovação, então, a gente consegue realmente desenvolver sistemas tecnificados, inovadores, com potencial de futuro, e utilizando uma mão de obra qualificada, que seria um estudante de mestrado e doutorado. Então, a Mônica foi a estudante que fez o trabalho de doutorado em cima desse trabalho, ajudou a desenvolvê-lo, e defendeu a tese em cima desse trabalho. E hoje, inclusive, também acaba sendo uma sócia da empresa que está usando esse sistema também. A Força do Agro, hoje falando sobre um novo sistema de cultivo de erva mate, nós temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Ah, eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás, comecei a me sentir muito cansada. Primeiro, achei que era só um mal-estar. Depois, vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Hora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias, eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje, a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Hora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Hora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E, além de tudo, o Hora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800-101-1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Hora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Hora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente, é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800-101-1800. Hora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Estamos de volta com a Força do Agro. Natália, esse novo sistema exige um investimento maior que o tradicional? Sim. Devido ao grande número de mudas necessárias para a implantação, a gente acaba tendo um maior custo inicial. Então, estima-se que o custo seja seis ou sete vezes maior do que o sistema convencional. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma maior produtividade nessa área. Então, acaba compensando futuramente. Inclusive, esse sistema é bem flexível. E ele comporta diferentes densidades de plantio. Então, podem ser utilizados diferentes espaçamentos. E também, na nossa fazenda, a gente utilizou outras tecnologias. Como, por exemplo, a gente fez um sombreamento total da área, por meio de um auxílio de sombrite, 50%. E também tem um sistema de irrigação por gotejamento. Então, esse sistema, ele também permite a adoção de outras tecnologias, como as empregadas na nossa área. A Natália falou sistema sombrio, doutor Ivar, porque a erva mate, ela precisa de sombra, né? Ela gosta de sombra. Então, a erva mate é uma planta nativa do sub-bosque, da floresta da Mata Atlântica, né? Então, ela originalmente gosta de um sistema um pouquinho sombreado. Não é muita sombra, mas um pouquinho de sombra é bem interessante. Ele ajuda a diminuir as variações climáticas, as oscilações climáticas daquele microambiente. Então, ela se beneficia, inclusive, resultando em uma questão mais de plantas vigorosas, com mais resistência à questão do ataque de pragas e doenças em alguns momentos. Então, é interessante, sim. Naturalmente, ela é cultivada embaixo do sub-bosque de florestas nativas. Agora, Natália, o investimento é mais alto, mas depois de quatro anos começa já a gerar um fluxo positivo. Em oito anos, você começa a ver o retorno do capital investido. Mas, se aumenta a produtividade, você consegue produzir mais, vender mais, atingir mais clientes. Isso. Essa é a ideia. Que a gente tem um grande volume de produção nessa área de ensada. Mas, tem que se observar o mercado consumidor. Porque, pelo fato de a gente fazer colheitas com intervalos menores de tempo, a gente acaba coletando muitas folhas jovens. Essas folhas jovens, elas possuem compostos bioativos de grande interesse na indústria. Mas, que demandam uma indústria diferente do chimarrão. Então, não é destinada essas folhas para a indústria do chimarrão. Ou do chamate, enfim, do tererê. Então, a gente precisa ter um mercado consumidor para essas folhas jovens. O que ainda é um desafio no mercado da erva mate. Nós já vamos falar sobre novos mercados daqui a pouquinho. Doutor Ivar, ele já está disponível para produtores? Está em fase de teste ainda? Já tem mudas suficientes para multiplicar para outros produtores ou ainda não? Sim, o sistema já foi desenvolvido. Obviamente, com o decorrer do uso, ele vai se aprimorando, como qualquer sistema novo. Mas, as bases estão todas publicadas. Tem publicações no site da Embrapa. Tem a tese da UFPR com os detalhes do sistema. E todo produtor, qualquer cidadão, pode ter acesso a esses materiais de forma gratuita, sim. E a questão de mudas, são mudas normais, inicialmente. Mudas que viveiros produzem. A gente está numa outra linha de melhoramento genético. Já para desenvolver materiais específicos. E aí, com altos teores de antioxidantes, altos teores de cafeína, por exemplo. Que aí também vão se adequar para esse sistema. Porque, conforme a Natália comentou, esse sistema é baseado na produção de folhas novas. Que, em geral, então, produzem mais cafeína, mais antioxidantes. Então, tem uma predisposição para o desenvolvimento de produtos diferenciados. E aí, nessa nova estratégia de disponibilização de materiais genéticos melhorados. Que a gente crê que vai chegar no mercado daqui a uns 3 a 4 anos. Então, esse sistema se adequa para esses novos materiais genéticos. Que também vão ter maiores teores daqueles compostos bioativos. Que são muito interessantes para a saúde humana. Nós já vamos falar sobre esses novos produtos. Mas nós temos um recadinho e já voltamos. É daquele banco. Espera aí. A proposta parece boa. Ah, é? Então, pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, é... Só um minutinho. Só um minutinho. Opera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo o que um banco tem. Mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira? E está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da Construindo em Dólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a Construindo em Dólares.com. Dê uma olhada lá. A Força do Agro.1 Siga nosso perfil no Instagram e deixe lá seu comentário, sua sugestão de pauta, sua opinião, porque aqui você participa. Natália, agora vantagens aí, né? A alta produtividade e a redução de tempo entre as colheitas. Só para ter uma ideia, então vai passar de 18 a 24 meses no plantio convencional para 3 a 4 meses. 80% de redução do tempo, é uma boa diferença, né? Isso. E assim como a implantação do sistema é também flexível, o manejo também é. Então a gente consegue fazer colheitas com diferentes intervalos. Na nossa experiência prática, por exemplo, a gente observou que a gente pode colher com 2 meses. Então isso se torna um retorno mais rápido para o investimento do produtor, como é o nosso caso. E também tem várias colheitas ao longo do ano, que traz um retorno financeiro ao longo desse período. Agora, doutor Ivar, as mudas já estão até disponíveis, inclusive para os produtores, mas os estudos continuam. A pesquisa não para porque estão sempre aprimorando aí, né? Exatamente. Quanto mais produtores começarem a usar esse sistema, mais informações novas vão surgindo, né? E a gente vai desenvolvendo junto também com a pesquisa. Então isso são estratégias muito interessantes, né? O desenvolvimento já junto aos parceiros que estão usando esses sistemas de produção novos. Natália, o doutor já falou aqui, mas as plantas são menores, o que otimiza a mão de obra? Justamente para a colheita, a gente sabe que o agro emprega muita gente, só que ainda tem muita vaga sobrando, tem uma dificuldade para contratar mão de obra no campo, né? Sim, em especial nas áreas rurais mais afastadas, como é o nosso caso, a gente tem dificuldade sim para a contratação de mão de obra, e esse sistema também otimiza essa mão de obra. Sendo que, por conta das plantas terem uma altura menor, e a gente tem a formação de canteiros, a gente tem a possibilidade de mecanização dessa colheita. Então isso também ajuda depois na redução dos custos com colheita. Doutor Ivar, nós falamos aqui no início sobre o nitrogênio, é o principal nutriente para o crescimento das plantas. Quanto tempo de pesquisa aí para chegar a esse novo cultivo? Então, a gente iniciou esses trabalhos há seis anos atrás, então esse período todo foi necessário para se chegar nesse sistema básico de produção, e conforme falado, vai sempre se melhorando, aprimorando, mas basicamente seis anos a gente já tem esse sistema de produção pronto para o uso pelos produtores. E a erva mate, ela tem vários compostos aí que promovem benefícios para a saúde, né, doutor Ivar? Sem dúvida, a erva mate é uma das plantas mais ricas da nossa natureza, né? Não é à toa que ela sempre foi chamada de ouro verde, então ela tem mais de 200 compostos químicos na sua composição, tem inúmeros benefícios à nossa saúde, né, e vários benefícios divulgados, provados pela ciência, a questão da redução do colesterol, a questão da possibilidade de perda de peso, a questão da melhoria da digestibilidade, a questão da cafeína, por exemplo, melhoria do foco, da concentração nas atividades, a questão energética, né, que a cafeína também propiciona, a questão de saponinas, que aumenta a digestibilidade dos alimentos, melhora uma série de funções dentro do nosso organismo, né, então os antioxidantes são uma classe muito grande, bem complexa de compostos, onde a erva mate é muito rica, e eles ajudam muito na prevenção do envelhecimento precoce, das células e todo o corpo, enfim, poderíamos estar falando aí um dia inteiro, né, sobre os benefícios da erva mate, mas aqui o foco realmente é mais na parte de produção, mas cada vez mais nós vamos chamá-la novamente de ouro verde, que realmente é uma planta muito boa, muito saudável para nós. Sexta-feira é dia de bem-estar e saúde, e nós vamos trazer todos esses benefícios que a doutora aqui falou em detalhes para você. Agora, Natália, já falamos aqui anteriormente, novos mercados, bebidas e até cosméticos, né, porque para o chimarrão, essa folha nova, ela não serve para o chimarrão? Exatamente. A indústria erva-teira convencional de chimarrão, ela prefere não utilizar essas folhas, porque modifica o processo de secagem, enfim, tem outras características, mas, inclusive de sabor, focando em novos mercados, elas são muito interessantes, devido ao fato de ter alta concentração desses compostos bioativos, e que tem um grande potencial na indústria. Então, por exemplo, as saponinas, que são os compostos responsáveis pela formação de espuma, né, quando a gente toma o chimarrão, por exemplo, eles, elas são uma classe de compostos excelente para diversas funções, e podem ser aplicadas, por exemplo, em detergentes, em cosméticos, então tem uma função bem importante, e além de todos os outros compostos, né, com destaque para a indústria de energéticos também, pelo alto teor de cafeína dessas folhas. Então, doutor Ivar, essa nova cultivar, a cevade, ela é para novos mercados, para a abertura de novos mercados, o chimarrão, o tererê lá, prefere ainda o plantio convencional? Sim, nada impede de ser usado no mercado tradicional, por exemplo, de chamate, vai fazer um chamate mais energético, né, só que o gosto vai mudar um pouco, mas a questão de gosto é adaptável, né, mas é bem interessante, principalmente por essa saudabilidade, então a gente acredita muito em bebidas energéticas, por exemplo, se a gente falar hoje, só dar um exemplo, a bebida mais consumida, mais conhecida, talvez, né, de energético, seria o Red Bull, esse Red Bull tem em torno de 0,03% de cafeína, na Erva Mate nós conseguimos chegar próximo a 3%, ou seja, 100 vezes mais, então imagina o potencial que nós temos de produção de bebidas energéticas, e obviamente sem falar nessa outra questão de cremes, produtos para limpeza, produtos para cuidar do corpo, como cremes, batons, perfumes, todos esses produtos já existem, mas sempre com a matéria-prima tradicional, que tem menos compostos bioativos, então nós vamos ter novos produtos, né, com essa matéria-prima nova aí que vai estar disponível aí, a partir de maiores produções. Então, Natália, nós temos aqui seis anos de pesquisa, a pesquisa continua para aprimorar aí os estudos, nós temos o produtor que já está produzindo, está ampliando também a produção, agora falta a indústria, é uma oportunidade para a indústria, né, porque a indústria produzindo vai levar novas opções de produtos para o consumidor. Sim, é isso que a gente espera, que cada vez mais as pessoas conheçam a Erva Mate, e passem a apreciar também, né, essa planta nas suas diversas utilizações, então seja em cosméticos, seja nas bebidas, aí também destaca a indústria farmacêutica, que vem atuando, né, nessa linha de desenvolvimento de produtos. Então, que as pessoas cada vez mais conheçam esses produtos e as potencialidades da Erva Mate. Muito interessante também falar sobre a Erva Mate, e eu peguei alguns números aqui para vocês entenderem, né, tem um aspecto muito relevante aí do chimarrão, que é usado no sul do Brasil, tererê, no centro-oeste, bebidas muito comuns aí no campo, para os agricultores, para os profissionais do agro. Então, nós usamos muito em chá, energéticos, outras bebidas, cosméticos, produtos de limpeza, a Erva Mate é uma matéria-prima. Olha só, produção global, quem que é o maior produtor? É o Brasil, 880 mil toneladas sendo produzidas, um pouco à frente aí da Argentina, e o Paraguai, que é o terceiro colocado, mas é o mais reconhecido aí mundialmente. Benefícios, planta medicinal, já falei para vocês para preparar chás, é importante para combater fadiga, diminuir o colesterol, além da questão antioxidante, antioxidante, anti-inflamatória, regular níveis de glicose no sangue, previne surgimento de resistência à insulina e diabetes. Olha quantos benefícios aí, portanto, tome mais a Erva Mate, não é muito interessante. No Brasil, o valor da produção está aí, ao redor de R$ 861 milhão, produção nacional, 618 mil toneladas, área acolhida ao redor de 74 mil hectares, e esse produto é Paraná, 43%, Rio Grande do Sul, 41%, Santa Catarina, 16%, portanto, ele é muito forte aí no sul do Brasil. Está contigo, Joyce, vamos tomar mais mate. Nós temos um recadinho, e já voltamos. Bom, vamos falar de um assunto muito sério, que já acomete mais de 10% da população brasileira, a diabetes. O consumo excessivo de açúcar já é considerado um mal da atualidade, e tem sido associado a um aumento significativo, nos casos de diabetes tipo 2. Mas aqui ao meu lado está o César, que vai conversar com a gente sobre esse assunto, esse assunto sério, mas vai trazer uma boa novidade, uma boa notícia do mercado, que vai nos ajudar a controlar essa doença. Seja muito bem-vindo, César, em A Força do Água. Olá, Joyce, muito obrigado. Olá, e esse é um assunto de interesse de todos. Pois se você não tem problema com essa doença, alguém muito próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal no Brasil. Uma a cada 10 pessoas já sofre com essa doença, como a Joyce já citou. O Brasil é o quinto país com mais incidência de diabetes, e o segundo no mundo em número de morte, gente. Por diabetes, é um número alarmante. E para quem não sabe, o açúcar é sim. Em excesso, pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração, nervos, e ainda dificuldade para cicatrizar feridas. Tudo isso, Joyce. Nossa, que coisa, né, César? Mas a boa notícia é que a Força do Água trouxe para você a parceria com a Brasil Vida, que tem uma novidade pensada especialmente para melhorar a saúde dos brasileiros. O Bem Glico. Conta para a gente, César, como funciona? Bom, o Bem Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. São ativos como pautenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitaminas B1, C, D e E, magnésio, picolinato de cromo, que ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pegue o seu telefone e liga para 0800-552-5200, adquira o seu Bem Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, obesidade e colesterol alto. Ligue agora. Ligue agora. Vamos lá, então. 0800-552-5200 e já peça seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Doutor Ivar, novos alimentos, novos produtos, mais produtividade, oportunidade para a indústria, tudo por meio da pesquisa no agro, né? E a Embrapa tem um papel fundamental nesse setor. Exatamente. A Embrapa, como várias instituições, ela tem na missão resolver problemas e criar soluções. E essa, a gente acredita que é uma solução que a gente está criando aí para o produtor rural, para o agro, né? Porque o agro envolve não somente produtores, mas beneficiadores, indústrias e assim por diante. Então, creio que a gente está contribuindo de alguma forma nessa missão de ajudar o agro brasileiro com esse novo sistema de produção. O agro é gigante e nós também somos agro porque a gente come, a gente veste, tudo vem do agro. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu que agradeço. Muito obrigada. Doutor Ivar, muito obrigada. Prazer em recebê-lo. Eu que agradeço, prazer a todo o nosso. Estamos à disposição para quem tiver interesse em conhecer melhor o sistema. Muito obrigada a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, audiência seleta, público inteligente que busca informação e conhecimento. O Brasil é o país do agro. Siga nosso perfil no Instagram, a Força do Agro.1 e vamos fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional. e vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.